Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Nesse curso você vai aprender como funcionam as redes sociais e de que modo você pode viver e ganhar dinheiro com isso. Mas nesse curso eu já vou quebrando vários paradigmas que eu não sou a guru que vai falar com vocês formas de ganhar dinheiro muito rápido, dinheiro exorbitantes. Claro que sim, você consegue, é escalável, você consegue ganhar quanto você quiser. Mas eu irei ensinar aqui técnicas que de fato vão depender da sua aplicabilidade, que irão depender da sua forma de execução de cada uma dessas estratégias. Hoje eu trabalho e vivo com gestão de redes sociais, eu tenho uma empresa de comunicação e nessa empresa nós cuidamos de negócios digitais de vários experts. Então nós gerenciamos negócios de médicos, engenheiros, professores, produtores de conteúdo, empresas, enfim. Nós ajudamos com que essas empresas, esses negócios se posicionem e que gerem lucro e recebam através das redes sociais. O passo número um que eu quero trazer com vocês é a reflexão da importância de trabalharmos e desenvolvermos essas áreas e do porquê está tão sedento de profissionais que de fato entendam o quão valioso é e todo o leque de oportunidades que existe dentro das redes sociais. Hoje, mais de 4,2 bilhões de pessoas estão nas redes sociais. Isso significa que mais de 50% da população mundial hoje tem acesso à tecnologia de uma forma muito palpável e real no dia a dia. E trazendo esse exemplo a nível de Brasil, principalmente no cenário de pandemia, tudo isso se acelerou de uma forma exorbitante. Eu não preciso nem entrar em detalhes com você aqui para você realmente lembrar como foi esse cenário de pandemia. Nós não vimos outra opção a não ser ingressar na rede social. Através de lá nós compramos produtos, compramos serviços, contratamos prestadores de serviços. Hoje, a rede social é um portfólio de você vender o seu serviço e também de consumir.